e vamos acampar licença para eu dirigir o que dirigir sim dirigir e agora a gente vamos acampar e vai colocar o graveto no fogo para manter o fogo aceso o que foi dessa vez bichinho o que você quer em você não pode quebrar as regras você vai para a defesa o quanto você vai aprender a teoretum você está aqui fazer alguma coisa o que você fez isso eu assim não acho 99 segundos tem atenção para você onde você vai aprender e quando você vai ser o balde está bravo É a longa régua, 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 a longa régua.